Gente, a minha rua virou... Olha só, o cara anda de caiaque. Meu Deus do céu, o que é a rua do Interlagos? A golfeira vai passar, hein? Água no vidro, patrão. Os caras são à disposição. Fica doido, veio o bagulho doido. Senhor, Deus protege o meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Olha a própria energia lá, ó. Deus poderoso, vem de misericórdia, Jesus. Sem palavras, o que está acontecendo aqui no Parque de Exposição, o camarote, o bombar, estava tudo montado. Tem um chão aí, ó. Um chão. O arte destruiu tudo aqui no Parque de Exposição. E sem palavras, a gente teria o cheiro do festival de pagode no próximo sábado. Não fornindo nada, isso. A turista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá não. Olha aqui como é que tá aqui. Virou um rio, nego, ó. Olha só, você quer ir em frente das lojas. Olha que tristeza. Tá aí aqui em cima já, graças a Deus, perto do rocha já. Olha como é que tá no rocha aqui, ó. A água tá vindo aqui no rocha já, ó. Meu Deus. Tem que consertar isso, né? Ó o lixo, tá tudo quanto é lado, ó. Deixou o carro lá em cima, ó. Olha que bacana. Ixi, aqui tá feio também. Olha que bacana. A 101 passando na rodovia Roberto Calmao. O tráfico de veículo tá muito grande aqui hoje. Devido ao rompimento da BR-101, tá todo mundo passando do trevo da Lagoa Nova até Linhares. Tá desse jeito aí o trânsito aqui, ó. Todo o trânsito da BR-101 agora passando por aqui, ó. Os guardas tão acompanhando ali. Vai pra Colatina. Desviar pra Colatina e vai pra Vitória. Ó. Veja. Que isso, doidão? Toma, é água que cês querem? Nossa, meu Deus doido. E aí 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 E aí